Música Tem sido tão difícil dormir, tem sido tão fácil acordar É o meu sofrimento que não quer acabar Doze anos se passaram e eu continuo a sofrer Meu dinheiro foi embora, só me resta você Jesus de Natalé, eu tudo ao seu mundo A verdade é a vida, se eu a perdi E nem as falhas, se não por mim Venha me curado, que é aquele que sofre de perseguição Eu acho que a desliza, que venha os meus bem-vindos A verdade é a vida, se eu a perdi E nem as falhas, que venha os meus bem-vindos Eu sou a minha, a verdade é a vida Ele é o Pai, que não é o caminho Ele sofre perseguição Alguém tocou em minhas vestes? É, a multidão te aperta Sim, alguém tocou Porque de mim saiu verdure Fui eu, fui eu Eu estou apurada, aleluia Aleluia, aleluia Filha, a tua fé te salvou Levanta aqui Vai e faz E ser curada desse teu mal Aleluia, aleluia 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 Masa a wholesalda Aíluia, aleluia Levanta aqui As vezes